O atropelamento do popular Márcio dos Panfletos foi registrado às 18h30 na Avenida Tupi, bem no centro da cidade, em frente à agência do Banco do Brasil, em Pato Branco. Viaturas da Polícia Militar e uma unidade do CIAT do Corpo de Bombeiros prestou socorro à vítima. Segundo testemunhas, Márcio dos Panfletos entrou na pista correndo e acabou sendo atropelado pelo veículo Polo Sedan, que não conseguiu evitar a colisão. Com impacto, Márcio foi arremessado para cima do veículo, quebrando o parabrisa do carro. Após o atendimento no local, a vítima foi conduzida à UPA com suspeita de fratura no braço.